No Brasil, são 30 milhões de pessoas que fumam. 80% deseja parar, mas não toma a iniciativa. 25% da população mundial é fumante. E hoje, a gente está aqui no Hospital São José, e você aí de casa vai conhecer um pouquinho da história do Sérgio, que está aqui se curando de um câncer causado pelo consumo do cigarro. Vem comigo. Sérgio, quando você começou a fumar? Eu comecei a fumar com 14 anos de idade. Eu fui influenciado por uma geração que o menino tornava-se homem com um cigarro na mão. Eu assisti todos os filmes, Clark Gable, que eu estou com 68 anos, e são 54 fumando. Fui influenciado pela mídia, pelo cinema, pelos amigos, pelas baladas da época, e sempre gostei do cigarro. Eu sou apaixonado pelo cigarro. Eu era. E quanto de cigarro você fumava? Aos 14 anos, eu fumava, em média, um maço por dia, um cigarro chamado Continental. Com a evolução dos filtros, eu fumava agora, há um mês atrás, quatro maços de cigarro por dia. A minha rotina era acordar de madrugada, a primeira coisa, acender um cigarro. Voltava a deitar. Acordava novamente para fazer uma higiene pessoal. Eu já tinha fumado o segundo, um cafezinho, o terceiro. E me dirigindo ao meu trabalho, eu já fumava cerca de 14, 15 cigarros. Você em algum momento pensou em parar de fumar? Jamais, jamais. Há um mês atrás, quando me disseram, você está com uma doença, um câncer pesado, está tomando já seu fígado e está tomando o corpo inteiro. Então, se não houver tratamento, você vai morrer em três meses. Isso eu ouvi de um médico, não desse hospital onde eu estou. Ele falou, você tem três meses de vida. E aí eu tomei a decisão do imbecil, do burro. Falei, agora eu vou fumar cinco maços por dia, porque é o que eu gosto de fazer. Eu quero fumar, eu quero morrer fumando. É a opinião de um mês atrás. Como você parou de fumar? Aí eu tenho um amigo, ofereceu um adesivo que eu colo diariamente. Então, eu falei, tá bom, para satisfazer o meu amigo, porque ele veio com uma caixinha de presente. É uma pessoa pobre. Falou, vou deixar de comer dois dias para te dar esse presente. Eu, então, para atender um amigo, eu coloquei. E não é que lá podia, começo de agosto, não tive mais vontade de fumar. E aí, daquele imbecil, imbecil, não sei, eu tenho uma palavra para descrever isso. Meu objetivo de estar falando assim, se eu puder influenciar outras pessoas para que deixem de fumar, é por isso que eu estou aceitando essa gravação dentro de um hospital. Você imaginou em algum momento da sua vida que o cigarro pudesse te causar um câncer? Eu imaginava todas as doenças possíveis. Tinha consciência do que o cigarro produz. Conheci uma grande fábrica e eles tinham segredos imensos por trás. Tambores lacrados num cofre forte para viciar a gente. E como o cigarro era gostoso. Sérgio, você tem medo de morrer? Não tenho medo de morrer pela minha filosofia de vida. Mas imbecil, mais uma vez, querendo fumar até no caixão, querendo cigarro no caixão. Bom, eu gostaria que você mandasse um recado para as pessoas que fumam. É uma imbecilidade. É pegar dinheiro, jogar fora. Me diziam, qual o prazer de respirar uma fumacinha? O cigarro envolve, ele é envolvente, ele te dá prazeres. Eu sou separado, era o meu companheiro, era a minha vida. O cigarro era a minha vida. Assim eu estava pensando há um mês atrás. Hoje estou lidando com várias pessoas. Estou num hospital maravilhoso, lidando com pessoas com câncer. Pessoas no final da vida. E todos me dizem que fumavam. Aí eu vejo o sofrimento que o cigarro traz. É só passando. É só passando pelo sofrimento que a gente tem para poder avaliar. Com relação à equipe, ao hospital, ao doutor Fernando Maluf, você gostaria de dizer alguma coisa? Eu sou uma pessoa, estou sendo uma pessoa iluminada por Deus. Tenho muita fé em Jesus Cristo e acho que foi a mão dele que levou este meu amigo a me ajudar para parar de fumar. E caí nas mãos de um médico especialista. Explicou-me todo o processo do câncer, que é complexo. Você que está me ouvindo, pare de fumar. Este médico, se é que eu posso dizer o nome dele, tenho o maior prazer em dizer. É doutor Fernando Kutaiti Maluf. Com uma equipe fantástica, fantástica. Eu estou no hospital, eu vou revelar. São José da Beneficência Portuguesa. Então, sou uma pessoa iluminada por Deus, por ter caído na mão deste médico. Estou me emocionando. Porque ele está salvando a minha vida, que eu não dava valor por ser imbecil. Mas, graças a Deus, parei de fumar. Deixo a indústria tabagista de lado, que ela é bilionária. Eles gastam milhões neste hospital, que eu percebo aí, com equipamentos, com tudo. Para corrigir um hábito burro. Burro. Um hábito imbecil. Não tenho palavras para definir. Não me considero uma pessoa burra, mas, no sentido do cigarro, fui há 54 anos de burrice. Então, meu amigo, minha amiga, criança, seja lá quem for, façam tudo para não fumar. Por favor, eu peço, em nome de Jesus Cristo, não fumem. O processo é desgastante. Querer morrer com um cigarro na boca é o fim do mundo. É o fim do mundo.